O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. O que você sente amado,write de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és rás escolhido de Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.